O pessoal gosta de um bom bronzeado. Entre ir fazer um bronzeamento artificial ou utilizar autobronzeador, qual é a melhor opção? Autobronzeador. O autobronzeador faz mal? Zero. Encontra uma boa marca. Uma marca que tem química com a sua pele, que fica bem, que fica natural. Porque às vezes você passa uma marca de autobronzeador e você fica meio laranjado, meio cenoura, meio estranho, meio Donald Trump. E tem outras que caem perfeitamente na sua pele. Acha uma que você gosta, que faz sentido, que tem um toque, um sensorial e um cheiro gostoso e você pode usar à vontade. Nós preferimos muito mais isso do que o bronzeamento natural ou artificial. O autobronzeamento simplesmente é uma substância derivada da dihidroxacetona que faz uma reação química com a queratina na superfície da sua pele e causa com que ela escureça. Só em alguns dias ela sai e a pele volta ao normal. Fazendo então do autobronzeamento um procedimento muito seguro e eficiente quando você encontra exatamente o modelo que funciona para a sua pele. E como você vai fazer isso? Testando. Você vai ter que procurar e experimentar diferentes marcas até achar um que combina com o resultado esperado e natural que você busca. Tchau. 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 Tchau.